bom dia pessoal e aqui em gramado a gente achou uma igrejinha tipo igreja de vegas para quem quiser casar assim rapidinho vem pra cá olha só o jardim do amor mostrando aqui pra vocês welcome to gramado casamento dos sonhos olha aqui olha que graça o 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 é pessoal a gente já passou na praver já comer um chocolatinho gostoso e E chocolate bom, hein? Caramba! E agora a gente tá aqui, ó, no Eu Amo Canela. E nós vamos aqui no Museu do Automóvel, que esse a gente não conhece, né? Porque essa aqui é a nossa terceira viagem para Gramado e Canela. Então a gente já conheceu vários lugares e dessa vez a gente vai nos que a gente não conhece, né? Porque também repetir sempre os mesmos lugares não tem graça. Então a gente quer fazer coisas diferentes e aproveitar. Entrar lá, atravessando aqui a rua, de boa. Vou mostrar aqui a subidinha para vocês. Entramos no Museu do Automóvel e já começamos aqui com uma super barca para mostrar para vocês. Olha que enorme! Agora o que eu gostei são os pequenininhos. Esse daqui, ó, Cadillac 1953. O Marcos tá encantado, olha. Thunderbird, 1955. É, você tem que andar com a gasolina, que é o posto de gasolina do lado, né? A bomba do lado do carro, porque esses carros gastam demais. Agora olha esse, gente. Eu gostei desses pequenininhos aqui. Olha que fofinho! Que graça! Olha esse! Queria pra mim. Não sei nem se cabe o olho dentro. Mas o que eu queria pra mim, eu queria. Ah, o freio de mão aqui é o volantão. Então, aqui é o freio de mão. Aqui é o ventilador. Mas e o pedal? Tem tantos botões. Tantos. E o botão que tem no pedal, não é freio também? Ford T. Ele servia pra tudo, né? Esse daí. Esse mudava a gabine e saía caminhonete, saía pê, saía de vários tipos diferentes. Esse carro aqui? Esse mesmo, só tinha esse aqui. Ah, a base dele, né? Servia pra tudo. Aí, quando era caminhonete, ele falava que pra lá não tinha nada. Às vezes tinha só um tablado. Nossa! É, pode falar, né? Você pode escolher qualquer coisa. Sim, se fosse pra ele. Ford 29, esse daqui. Olha que lindo, né? Esse já tá com mais aspecto de carro. É, esse tem mais aspecto de carro. E esse daqui foi, então, o filho do Henry Ford. Sim. Quem fez o modelo, né? Quem inventou esse modelo. Eu lutou com o pai do Henry Ford e ele não fica nesse modelo. Aham. A vida é assim. Caramba! E depois desse, a gente vai pra qual? Pra esse? A gente tem a evolução da Ford, né? Aqui no ano de 30 a gente tem, na hora de 54, esse aqui em 1967. Em 1997. E a gente tem o próprio caça aqui do museu, né? É totalmente restaurado. Ah, nossa! Caramba! Olha que bonito! Vamos ver isso aqui. Olha gente, esse carro aqui, esse daqui é o Coupé, mas tem o sedã, o sedã era o que o Bonny Clyde usava, ele chega a 110 km por hora, a gente assistiu a série e o filme lá do Bonny Clyde e a gente achava que não chegava mais de 40 km, e a Carol explicar aqui pra gente que chega a 110 km, e esse, olha, dá uma olhadinha assim, é muito parecido com o Fusca, e esse também, aí eu brinquei, né, o Fusca é o bebezinho desses dois carros. E aí amor, tá empolgado? Nossa, é muito bonito, os carros são muito bonitos. São, né? Olha esse, eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas olha o tom de cinza marrom. Maravilhoso, né? No vídeo parece ser mais marrom, mas quando a gente olha assim, pessoalmente, puxa mais para o cinza. É muito bonito. É muito bonito. Parece que ele tá de boné, olha aqui em cima. Parece, é o mesmo carro que parece esse aqui do Carlos, o que é o policial. Ah, é mesmo, parece, é. Parece mesmo, né amor? Tem um bigodão. Tem um bigodão. Amor, é o nome do carro, o lado do Carlos? É, é o Hudson. Deve ser a marca ou é o poder do Carlos, que é o... O policial. Do carro. Do carro. Do carro. Que chama Hudson. É o Hudson. Fábio! 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 É. Fábio! Guau! E aí Fábio! O carrinho lá do Carros, o policial do Carros, do filme Carros. E a frente dele é esse daqui, ó, desse buíque. Olha que barato. É o bigodinho, né? Como se fosse policial mesmo. Aqui, ó. Peraí, ó, bigodinho. Peraí, ó. Peraí, ó. Peraí, ó. Peraí, ó. Aí, gente, olha que fofo aqui. Da BMW e Zeta. Olha que fofinho. Esse é a minha cara, hein? Esse é o meu número. E esses carros, né, pessoal? Fala sério, eu tinha que levar o posto junto. Porque eles consomem demais. Porque eles consomem demais. Esse daqui eu fiquei impressionada. Porque só foram fabricados cinco, só. Então, você imagina o preço desse carro. Que barato, né? Que barato, né? E olha só, fizeram um comercial na época dele passando aqui em Copacabana. Uau. Muito bom, hein? Eu achei esse daqui super parecido com o carro lá do Caça Fantasmas, mas o moço aqui falou que não é. Parece, mas não é. Super legal aqui, hein? Carrinho de corrida. Aqui, ó. Que graça. Pra quem gosta de correr. Olha, o nome do carro é Interlagos. Que barato. Ah, esse daqui é o famoso Carmanguia. Todo mundo gosta, né? É bem famoso. Interlagos achei legal. Não sabia, não, que tinha um carro chamado Interlagos. Olha esse daqui também, bem legal. Nossa, esse daqui é grandão, hein? Aqui parece vermelho. No vídeo tá parecendo vermelho, mas ele é laranja. Bonito, né? Olha só, a gente vê hoje os carros com capô de outra cor, teto de outra cor, mas olha só, tudo inspiração. Tudo que vem lá de antes. E esse daqui, ó, é 72, hein? Opa, peraí. Repete. Brincou. Sério? Se você soubesse, você não teria deixado ele vender, hein? Nossa. Super gastão. Gastão, gastão, gastão. Ah! E esse daqui? Esse aqui é o Palha. O Palha. Esse daqui? É, o Palhaço, né? Ah, é do Bozo, na verdade, né? Mas aí tem o filme. O SS, que não sabe. SS? Ah, é verdade. Só que era vermelho, inteiro vermelho. Eu acho que era inteiro vermelho. E a versão esportiva, né? Da... Da... Opala. Ah! Então, faz um negócio do Opala. Olha lá, que os dois vidros abatam, ó. Você lembra disso? Fica um buracão lá, ó. Não lembrava disso. Não tem coluna ali, ó. Realmente, hein? Abate a coluna, fica uma coisa assim. Que barato, é? E o Sinzerino, né? Aqui tinha o Sinzerino lá atrás, que é para o passageiro ir ficando, né? Caramba, super chique para a época. Acebedor do cidadão. Ah, olha só que fofinho esse, amor. Olha aqui atrás. Olha, gente. Ah, mais uma bicicleta aqui. Essa é Bullwilt. Columbia Bullwilt. Bullwilt. Bonita. Uirapuru. Explica o que ele acabou de falar. Ele falou que é o carro brasileiro mais rápido da época, que dava 200 km por hora. E aí, é o carro que a gente tem, por isso que, acho que só tem dois ou três dias. Pessoal, esse carro aqui, olha, o Corvette, ele estava explicando para a gente, olha, aqui primeiro é o farol, né? O farol, ele abre assim, faz assim, já é prático. Agora, uma coisa que a gente, ele perguntou para a gente, cadê o limpa-vidro? Ó, não tem aqui, ó. Não tem. Igual esse daqui. Ó, esse daqui tem. Aí, o que que faz? Tá escondidinho aqui, ó. Tá escondido. Aí, quando ele quer, você liga aqui o farol. Aí, ele aparece ali, limpa o vidro. Ó, não consigo fazer isso aí. Azeite? Isso. Aí, ele limpa. E depois, ele se esconde de novo. Prático, né? Olha esse, pessoal, que lindo. Hofstetter. Produzido no Brasil. Fizeram só 18. Esse é o número 12. E olha que barato aqui a porta dele. O Marcos disse que é esse lugar e volta, essa porta. Bem legal, hein? Olha só, pessoal. Tem uma lenda aqui que a gente não sabia. Que estava explicando aqui pra gente, ó. Tá vendo essa mulherzinha que tem aqui? A bailarina? Quem fez esse carro, né? Eram dois irmãos, né? Dois irmãos. Eram dois irmãos. Eles fizeram esse carro. E daí, o que aconteceu? Um dos irmãos tinha uma amante. E a amante era dançarina. Aí, ele resolveu eternizar essa amante colocando aqui um bonequinho dela bem aqui no carro. Só que não contou nada pro outro irmão. Ficou quietinho. Olha que safado. Aí, ele estava falando assim. Isso daqui representa a amante. E essa escovinha aqui, ó, que é pra limpar, representa a mulher. Vê se pode, gente. O cara eternizou a amante. Caraca! Olha legal essa parte do gurgel. Gurgel. Aqui mais um gurgel. Aqui outro. Olha que legal o gurgel, né, pessoal? E aqui, Rádio Patrulha. O Fusca. E a combosa lá no fundo. E aqui, Rádio Patrulha. E aqui, Rádio Patrulha. E aqui, Rádio Patrulha. Terminou. Terminou aqui o passeio no Museu do Automóvel, mas é bem legal, viu? Vale a pena o passeio. Tchau, tchau, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! Tchau!